Olha, o Procon de Itajaí divulgou uma pesquisa de preços de materiais escolares. Alguns itens apresentaram aumento em comparação ao ano passado. A diferença, olha só, chega a 179,39%. Acompanhe. A pesquisa levou em conta 23 itens básicos de materiais escolares e foi feita em 8 estabelecimentos. Tantos itens mais baratos, quantos mais caros, apresentaram um aumento no valor em comparação com a pesquisa do ano passado. Um apontador simples, por exemplo, pode ser encontrado por R$ 0,30 ou até R$ 2,90. Um caderno capa dura de 48 folhas pode ser encontrado a R$ 2,90 até R$ 7,45. E a caneta hidrográfica grande, com 12 unidades, que costuma pesar na conta, pode ser encontrada por R$ 4,80 até R$ 16,90. A Keila é mãe de três estudantes. Para a conta fechar com balanço positivo, ela fica com um olho na lista e o outro nos preços. O segredo é você já trazer a lista pronta e vir já no lugar onde você já pesquisou. O PROCON orienta o consumidor levar em conta também o custo-benefício, reaproveitar alguns itens como tesouras e réguas, por exemplo, além de fazer um sebo entre os pais para a troca de produtos usados, como os livros. E na hora do pagamento, sempre priorizar o pagamento à vista, solicitar um desconto ou aproveitar algumas vantagens oferecidas pelos estabelecimentos. Com certeza, além dos 5% de desconto à vista, a gente tem 10 vezes no cartão sem juro, com parcela mínima de R$ 20,00. Cartão da SPN também dos funcionários públicos, 6 vezes com parcela mínima de R$ 35,00. Fora essa grande variedade de produtos que temos aqui, com preços especiais na loja. O PROCON alerta a população que o estabelecimento não pode indicar a marca dos produtos nem o estabelecimento em que ele deve realizar a compra. Também não deve cobrar pelo fornecimento da lista. Também é proibido constar da lista itens de uso coletivo, como materiais de uso na secretaria ou materiais de higiene e descartáveis como copo de água. Tem que sempre pesquisar também, né?